Fala galera do canal, aqui é o KFARATREGAMES, é o seguinte galera, vou trazer para vocês aqui, cada ação de cada bola aqui do jogo Knockout City, que está disponível aí para PS, para PS, Xbox, Nintendo Switch e PC. Infelizmente não tem para mobile, jogos celulares, é PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series, beleza? Vamos aqui galera, vou mostrar para você cada ação aqui, primeiro bem de novo que você entrar no jogo, você vai vir para esse lobby aqui, que seria uma área de treinamento também, se você queira treinar aqui. Essa bola que eu peguei aqui galera, é uma bola padrão do jogo que você encontra normalmente, a ação dela é você atacar no personagem, aqui nesse campo aqui você pode treinar, treinar o tempo de reação da bola, padrão né, você treinar a defesa do ataque né. Certo, então, caso você queira aprender a fazer esses efeitos, vou deixar no kart, aí em cima do vídeo, é só clicar nele que eu ensino como fazer esses efeitos, beleza? Então o vídeo é o seguinte galera, vou ensinar cada ação de cada bola aqui no game, primeiramente a bola da prisão né, bola da polícia, qual é a ação dessa bola pessoal? Vamos testar aqui no moleque aqui ó, você taca o personagem, ele é preso, tá vendo? Aí tem um tempo para ele fugir, aí você pega ele e você joga para fora do cenário e finaliza. Essa é a ação da bola policial, ok? Aí tem a multibol né, que são três bolas, e a ação dela é a bola padrão, somente vem com três né, a ação dela é boa mesmo se você tiver perto do inimigo, você taca as três rápido, tá vendo? Aí você consegue acertar o inimigo pelo menos uma ou duas vezes, ele consegue defender praticamente uma, ok? Então tem a bola de bomba né, a bola explosiva, e você adquire ela quando tem a contagem recressiva de explosão, e ela explode, entendeu? Aí para você, você pegou ela, a ação é o seguinte galera, você pega ela, vai com a contagem recressiva, o inimigo está te mirando, mira nele, olha que ela foi explodida, tá com o inimigo, viu? Aí o inimigo vai tentar defender e explode, aí é essa ação da bola explosiva. A ação muito boa, aí tem a bola lunar né, se a bola lunar você pula lá você consegue ficar voando né, com ela, tá vendo? Aí se você acertar no inimigo, o inimigo também voa, tá vendo? Essa é a ação da bola lunar, tá vendo? É simples, você experimente isso, a ação das bolas do jogo, e aí tem a bola do futebol americano, que é essa daqui ó. Essa é a ação da bola do futebol americano, essa bola aqui é simplesmente você acertar o inimigo a longa distância, ela de perto é eficaz as vezes, mas de longe é um... Uma coisa de louco, aí você atira, tá vendo? A ação dela é para longe. Certo galera, esse aqui é o vídeo que eu trouxe para vocês aqui, mostrando cada ação de cada bola aqui no... Nocaut City, que está disponível para todas as plataformas, menos mobile né. Caso você queira jogar um modo que só tem bolas especiais, só você vem aqui em jogar ó, partida de rua, você bota aqui ó, nocaut de time especiais. Isso aqui seria bolas especiais. De vezes são bolas aleatórias, somente uma bola no jogo aleatória, ou todas as bolas, entendeu? Esse modo aqui é para isso, só bolas especiais, caso você queira pegar o jeito... O jeito top né, de jogar com cada bola aí. Esses efeitos também galera, funcionam também com essas bolas especiais, entendeu? Os efeitos também funcionam com as bolas especiais. Obrigado. Tá vendo, os efeitos funcionam com a bola especiais, a única bola que não funciona o efeito, é a bola de futebol americano. Viu ó, todas as bolas funcionam com o efeito. Tá vendo, todas as bolas funcionam, tá vendo? Bola especial também ó. A única bola que não funciona o efeito é a bola de futebol americano, porque ela somente o tiro dela é reto. Ou se vão vir aqui agora ó. Cala lá, com roda o tiro sempre vai reto, não tem jeito. Já é pelona, imagina fazendo efeito, aí não tem como né. É isso aí então pessoal, se você quer um vídeo de dica hoje. Ratação de cada bola especial no jogo aqui, caso você queira jogar, treinar mais né, com bolas especiais, entra nesse modo aqui, que é 3 vs 3, nocaute de times especiais, beleza? Então deixa um comentário o que vocês acham. Lembrando, quem quiser me seguir na Xbox Live, ou minha link de plataforma de stream, vou deixar tudo fixado nos comentários. Um abraço a todos, e vou deixar o link na descrição também galera, do vídeo, do game, o site oficial da EA, quem quiser adquirir o jogo. Show? Um abraço, valeu, clique no meu Deus e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.